Três brasileiros continuam tentando sair de Kiev, da Ucrânia, de trem, mas não conseguiram até agora. Um deles é o Davi Abulgarbil, que falou com a gente anteriormente, que está com a gente agora diretamente da Ucrânia. Davi, boa tarde, boa noite para você aí. Ainda continuando na Ucrânia, como foi o dia de hoje? Mais uma tentativa em vão. Obrigado por nos atender. Obrigado a vocês. Vamos passar as informações do dia de hoje. Boa noite aqui para nós. Boa tarde para vocês. E, bom, hoje foi um dia muito tenso, porque depois do toque de recolher, que foi desde sábado até segunda, 8 horas da manhã, a gente resolveu sair. E tentar sair de Kiev. Bom, tentamos de tudo. Fomos até a estação de trem, conforme a embaixada solicitou. Eles falavam que ia lá e a gente ia ter um respaldo, alguma ajuda. Infelizmente, era nenhuma ajuda, eles não têm como ajudar em nada, eles falaram. Somente com o idioma, o idioma a gente sabe falar, tem o Jonathan aqui que fala o russo. Então, a gente não precisa do idioma. Então, literalmente, eles não têm como ajudar a gente. Bom, fomos tentar por nossa conta, né? Infelizmente, a gente não conseguiu comprar passagem para hoje, porque estava todo cheio. Então, a gente tentou na moda gratuito, que eles também falaram que tinha possibilidade gratuitamente. Porém, chegamos lá, lotado, muita gente. E eles dão prioridade para crianças, né? Para mulheres e depois para pessoas da Ucrânia, né? Para cidadão ucraniano. Ou seja, impossível a gente embarcar. Tentamos uns quatro trens para vários destinos diferentes, com o intuito de só sair de perto de Kiev, chegar mais perto de alguma fronteira e algum lugar mais seguro. Porém, não conseguimos, passamos alguns perrengues também. A gente acabou indo até para... A gente tentou ir até com o maquinista na frente, porém, o chefe dele, não sei, o responsável dele, não deixou, acabou tirando a gente do local. E na força, na rapidez, não sei como eles estão passando também, a gente não sabe, né? Acabou que me empurraram de cima lá do trem, não sei se foi por querer, né? Espero que não seja, mas a gente pensa que não é. Mas acabei batendo também a barriga na queda, porque estava longe, estava alto, e eu acabei batendo e machucando um pouco, mas nada demais, agora já estou melhor. E, bom, voltamos... A nossa tática foi o quê? Foi voltar para o bunker, que é mais seguro, né? Já que já estava próximo o toque de recolher, a gente ficou o dia todo lá esperando, e como já era quase oito horas, a gente falou lá, vamos voltar para o bunker, que é mais seguro, né? Caso para bomba, essas coisas é mais... Segurança é melhor. E aí voltamos para cá, estamos aqui aguardando, conseguimos comprar uma passagem, quatro passagens no caso, porque a gente está em quatro, para Ivano Frankivski na quarta-feira. Era a única que tinha disponível, as únicas que tinham disponíveis, porque está muito difícil comprar passagem, então até quarta-feira, a gente tem pelo menos, se a gente não conseguir nada até amanhã, quarta-feira a gente tem essa passagem, e a gente vai sentindo Ivana Frankivski. Enquanto isso, vamos tentar amanhã novamente, de qualquer outra forma. Onde fica, Davi? vamos tentar e vamos ver o que acontece, né? Davi, onde é que fica? É uma outra cidade, é isso? Na própria Ucrânia? Sim. A gente vai para uma outra cidade na própria Ucrânia, porém, no oeste da Ucrânia, então é mais protegida, é mais próxima à Polônia, e não tem guerra lá. De momento não tem guerra, qualquer coisa, é uma cidade montanhosa, então não tem como ter guerra lá. A gente conversou até com ucranianos, que estão aqui no hotel e são de lá, e eles estão querendo voltar para lá também, por causa disso. Estão aqui no bunker com a gente, do hotel, e a gente conversou, perguntou como é a segurança lá, eles disseram muito bem, então foi uma oportunidade, a gente falou, vamos para lá então, né? E o nosso amigo Jonathan aqui, tem conhecido lá, que também pode, eles podem ajudar, né, com uma eventual ida para a Polônia, ou com alimentos, com água, né? Quer dizer, quando você fala que não conseguiram, agora conseguiram as passagens, não é em relação a valor da passagem de trem, é porque os trens estão cheios, estão no limite da capacidade, como você falava, estão levando, priorizando, né, as mulheres, as crianças, mas não é em relação a valor, e sim, não tem mais trem suficiente, para transportar toda essa quantidade de passageiros, é isso? Em relação a valor da passagem, quanto que é esse valor, é possível de que, é porque as pessoas paguem, né, por essa passagem, e quanto tempo de viagem até essa cidade, você sabe quanto tempo vai levar o trajeto de vocês? Sim, são em torno de 10 a 12 horas, na verdade, eu não sei, mas está demorando muito, todas as viagens de trem estão demorando, porque o trem tem parado frequentemente na parte da noite, quando, porque tem ataques, né, em algumas cidades, então eles param, à noite, no trilho, desligam todas as luzes, ficam paradas, para poder continuar, e para despistar, né, para não mostrar que tem, tem um trem ali, então eles desligam tudo, fica tudo escuro, isso também deve dar, deve ser bem tenso, né, algumas pessoas conversaram com a gente sobre isso, e eles falaram que é uma, quando acontece isso, é bem tenso, então as viagens estão demorando um pouco mais. Em relação ao preço, a gente pagou agora pelo site, né, 500 crevinas cada passagem, 500 crevinas é mais ou menos uns 100 reais cada passagem, então não é caro, né, então para nós aqui, é viável de momento, o que importa nem é o preço, é sair daqui o quanto antes, e é isso, aqui a gente passou hoje por vários perrengues, por, a gente tentou entrar numa, numa viagem, e a gente viu gente pagando milhares e milhares, oferecendo muito dinheiro para as pessoas que estão ali trabalhando para embarque, eles oferecem muito dinheiro, na expectativa de conseguir, que a pessoa aceite, né, que a pessoa que está trabalhando ali aceite, e eles entrem, qualquer trem, e eles oferecem valores absurdos, isso é muito complicado, né, porque de momento a gente não conseguiu sacar mais, a gente está só com o limite de dinheiro que a gente tem, os bancos tudo, os caixas eletrônicos não tem mais dinheiro, e, bom, está complicado, nem a, já já a comida vai começar a faltar, porque os supermercados já estão vazios, o hotel ainda tem a comida aqui deles, mas eles já disseram que eles estão no limite, então eles têm, eles precisam também reabastecer, né, então a gente fica nessa expectativa. Davi, os bombardeios voltaram por aí, vocês estão recebendo algum tipo de apoio da Embaixada Brasileira? Voltaram, inclusive, teve um bem próximo aqui, bem próximo do nosso bunker aqui, e, até escutou, mas, queria continuar, aqui a nossa área, o bom, é o quê? Que a gente está próximo à Embaixada da Bielorrússia, ou seja, a Bielorrússia, como o maior aliado da Rússia, eles não pretendem atacar essa área, a gente está em torno de 50 metros da Embaixada, então, isso facilita para nós, isso a protege, né, a gente se sente mais seguro, por causa disso, apesar de que disseram que já evacuaram todo mundo lá na Embaixada da Bielorrússia, mas é o prédio deles, né, então, a gente se sente seguro por causa disso. Davi, você falou que ouviu a explosão, o que você ouviu, foi uma explosão curta, um barulho intenso, estrondoso, você falou que escutou de dentro do bunker, o que você sentiu. Aqui dentro, a gente só escuta um barulho de explosão mesmo, a gente não sente muita coisa, porque é bem protegido, então, mas é uma explosão, a gente sabe que explodiu alguma coisa, sabe, a gente não viu, não dá para ver, porque é tudo fechado, não tem janelas, então, a gente só escuta, né, até ruim, né, porque a gente fica bem apreensivo por causa disso, a gente não sabe se é próximo, o que aconteceu, o que está acontecendo lá fora, se está próximo a nós, ou não, entendeu? Desculpa te insistir, Davi, vocês estão recebendo algum tipo de apoio da Embaixada Brasileira? Infelizmente, o único apoio que a gente tem, eles simplesmente, eles passam nas fake news, dizendo que tem, que tem, é, trens só da Embaixada, muita gente vem perguntar que existe isso, não existe, eles se, eita. Acho que, a gente está te ouvindo ainda, Davi, não mais, não mais, não mais, o sinal, estávamos conversando, para quem ligou o rádio agora, né, com o Davi, é um brasileiro, que está na Ucrânia, está tentando sair do país, né, tentando sair de Kiev, mas não conseguiu até agora, e ele relatava justamente essa saga, agora está seguro, dentro de um bunker, mas, tentava, é, passagem de trem, né, ele e mais dois amigos, né, Coutinho, para, deixar o crânio, dois jogadores de futsal, e não conseguem, simplesmente não conseguiram ontem, foram até lá, falavam justamente, acho que voltou agora, você falava sobre essa, essa falta de apoio por parte da Embaixada Brasileira, né, não há veículos específicos, ou qualquer algo específico, para grupos de brasileiros, né, Davi? Sim, não, não há, a nossa, o que eles falavam para a gente hoje cedo, vá até a estação de trem, que lá a gente vai ajudar vocês, infelizmente, chegamos lá, não tivemos nenhum respaldo, nenhuma ajuda, como eu avisei antes, né, como eu disse antes, infelizmente, a gente está se virando por, por nossa conta, né, por conta própria, porque, é, se depender deles, vai ser difícil. Davi, muito obrigado, pelo seu tempo, melhor sorte do mundo, para vocês, é, que fiquem bem aí, em segurança, e boa sorte nessa viagem. Sim, sim, se Deus quiser, e a gente vai sair o quanto antes daqui, porque eu não aguento mais, é muita tensão, a gente não dorme direito, a gente, tem aqui, costuma ser, as quatro e pouca da manhã, quatro horas, costuma ser os ataques mais fortes, então, acaba que chega quatro horas, a gente já está tudo tenso aqui, então, a gente tenta descansar um pouco antes, para chegar, quatro horas, se acontecer alguma coisa, a gente, tem força para sair, estar descansado, porque, a gente fica tenso, nesses horários. Não é fácil, vai dar tudo certo, se cuida, boa sorte para vocês, Davi, em breve, eu tenho certeza que a gente vai voltar a se falar, você vai trazer melhores notícias aqui, viu, boa sorte para vocês, e obrigada mais uma vez, pelo seu tempo. Se Deus quiser, a próxima notícia, a gente é quase saindo, vai sim, vai sim, obrigada. Muito obrigado.